Fala Bitfinez, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje eu vou fazer um vídeo, um tutorial rápido e objetivo para vocês. Eu estou com essa máquina aqui, é uma máquina de um cliente, é um Compaq, deixa eu focalizar aqui, é um Compaq Presario CQ17, ok? Ele é um notebook bem fino, não tem CD-ROM, tem várias portas USB aqui, HDMI, temos aqui leitor de cartão e eu vou explicar para vocês como você vai formatar esse notebook, principalmente da boot com pendrive para poder fazer a instalação, ok? O segredo na verdade não está aqui, ele começa aqui no computador. Então o que você precisa? Você precisa de um pendrive de no mínimo 4GB, você precisa de uma ISO com Windows 10, beleza? Então vou mostrar aqui o segredo para você conseguir formatar essa máquina aqui sem dor de cabeça. Então o processo de criação do pendrive, eu vou colocar o pendrive aqui na máquina, pendrive conectado, vou aguardar de, pronto, detectou, vou utilizar o Rufus para poder fazer, para criar o pendrive. Então, se você já está familiarizado com o Rufus, é muito simples, basta você clicar aqui em selecionar uma imagem ISO, selecionar uma imagem ISO e aonde está o segredo? O segredo está aqui, tipo de partição do sistema de destino, geralmente é MBR para BINUS ou UEFI-CSM. Você vai alterar essa opção para GPT para UEFI, beleza? Então, partição GPT para UEFI-CSM. Feito isso, basta inicializar a criação do pendrive. Se você escolher MBR para BIOS, você vai ter uma grande dificuldade ou talvez nem vai conseguir. Você vai colocar ali, vai fazer todo aquele processo de desabilitar o security boot, vai colocar o pendrive para ele iniciar, a inicialização primária e não vai dar certo. Então, utilize essa forma de partição GPT para UEFI-CSM que você vai ver que vai dar certo. Pronto, concluído. O pendrive com Windows 10 já está criado. Agora vou retirar o pendrive e vamos dar procedimento com a instalação. Com o pendrive em mãos, vou conectar aqui no notebook. Para você acessar a BIOS desse notebook, você pode apertar tanto o F2 como o Dell após você ligar. Então, eu vou ligar e vou apertar o botão Dell várias vezes. Pronto. Aqui, o que você tem que se atentar? Você vai em Secure Boot e vai aqui em Secure Boot. Você aperta Enter. De Enable, você vai para Disable, ou seja, você vai desabilitar. Depois, você vai na opção Boot. Você vai aqui em Boot Option, o primeiro, aperta Enter e escolhe o seu pendrive. Ele vai começar USB Key e vai ter, possivelmente, o nome da marca do seu pendrive. Aperta Enter e ele já vai estar com a primeira opção de Boot. Feito isso, você vai em Exit, Save Change e Reset. Ou seja, ele vai salvar as mudanças e vai reiniciar. iniciar. Agora é só aguardar. Se você está se matando para poder dar boot nesse notebook, para poder formatar, então essa é uma das formas mais fáceis. Nota, ele está fazendo a leitura do pendrive, ele demora um pouco, ele vai carregar. Então é só aguardar, mais um pouco. Ele continua a carregar. Parece que não vai dar certo, mas está aí a inicialização do Windows, do setup do Windows 10. Agora é só fazer a instalação. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse tutorial. Tentei deixar o mais prático, fácil possível para você que já está aí triste, porque não consegue dar boot nessa máquina. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.